A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este Far, Lone Sails, desde que eu vi as primeiras imagens do primeiro trailer do jogo, fiquei logo cativado. Apareceu-me logo um daqueles jogos indie, com inspirações bastante óbvias, situado no seu nicho. São jogos focados no ambiente, na atmosfera, com uma boa dose de puzzles, que entre blockbusters ou aqueles jogos modernos de 20, 30, 100 horas, sabem bem, ali no meio. Jogos em que não temos que investir com um grande compromisso numa data de mecânicas novas, e são jogos que geralmente por serem relativamente curtos e não estarem a concorrer com esses AAA, com esses jogos que todos os anos saem com marketing tremendo, são jogos que geralmente correm alguns riscos e que geralmente ganham por causa disso. Este é um jogo com um aspecto steampunk e meio pós-apocalíptico, um tom gráfico virar para o sépia e para o cinzentado. Coloca-nos num mundo com pouca vida, onde nós imaginamos que alguma catástrofe aconteceu, que houve um passado pouco risonho para o nosso protagonista e os personagens em redor. E é um jogo que há semelhança das óbvias inspirações. Nos deslocamos numa direção, neste caso vamos sempre para a direita, tal como no Limbo ou no Inside. E em termos de história, apenas pequenas dicas no cenário, pequenos detalhezinhos, que contribuem para nós tentarmos, na nossa cabeça, interpretar algo mais concreto em relação às inspirações deste jogo, como o Journey, por exemplo. Até o próprio design do personagem principal remete um bocadinho para o protagonista do Journey, com aquele manto alaranjado e a maneira como ele flutua quando caímos de uma plataforma mais elevada. E é um jogo com mecânicas muito simples. Não é necessariamente um jogo de plataformas. Nós não estamos constantemente a tentar atravessar obstáculos com o nosso personagem e a saltar. Nós temos um veículo, um veículo a vapor, que nos acompanha durante praticamente todo o jogo. É um veículo alimentado com combustível. Ao longo de todo o jogo, o que nós temos de fazer é recolher objetos para abastecer o nosso veículo, que converte esses objetos em combustível. e depois nós temos que andar sempre de lá para o outro, dentro desse veículo, a controlar o botão da velocidade. O botão que liberta vapor para o nosso veículo não sobreaquecer. A parar o nosso veículo para ir buscar objetos que podemos converter depois em combustível. A içar umas velas para nos deslocarmos mais rápido. Ou abaixá-las para não atingirmos certos obstáculos. E portanto, as mecânicas são relativamente simples e um bocadinho repetitivas. O fato de nós termos constantemente estar a parar para irmos recolher objetos para transformar em combustível e a puxar o nosso veículo por colinas, dando uma oportunidade dele de se deslocar. Podia eventualmente fazer com que o jogo estagnasse. Isso felizmente não acontece, pois apesar de ser um jogo relativamente curto, dá para passar em umas 3 ou 4 horas em média. É um jogo com algumas paragens que surgem ao longo do single player, em que temos que resolver pequenos puzzles, ultrapassar certos obstáculos, adquirir certos upgrades para o nosso veículo. E essas paragens são, ao contrário de que possa parecer, o que faz com que este jogo tenha um ritmo um bocadinho mais consistente. Depois, quando paramos, temos um bocadinho de exploração, um bocadinho de puzzles para resolver. E quando regressamos ao nosso veículo, é quando alguns dos picos do jogo acontecem. Tem uma atmosfera fantástica, desde o início, desde o primeiro segundo, do jogo até o fim. Não só porque os cenários são imensos, o background do jogo, com montanhas, com vulcões, com extensos desertos. Como é um jogo num cenário pós-apocalítico, os pequenos momentos em que o cenário revela alguma beleza, são bastante marcantes. E do princípio ao fim, esta jornada é acompanhada por uma banda sonora fantástica. Com efeitos sonoros muito imersivos, alterações climáticas que estão argumentadas e acontecem a altura específica do jogo, mas que têm uma transição muito natural e é um jogo que, assim que eu terminei, tive logo vontade de recomeçar para fazer uma playthrough mais rápida e tentar absorver melhor esses pequenos detalhes que estão escondidos no background. Achei o final um bocadinho anticlimático, porque enquanto nos jogos que eu referi, no journey, no limbo, no inside, há uma reviravolta no fim que contextualiza tudo o que aconteceu de uma maneira diferente e geralmente traz alguma surpresa e um peso para toda a jornada, portanto, aqui eu tive a sensação que isso estava prestes a acontecer, que estava a virar da esquina e aquilo que aconteceu no fim, para mim, não teve esse impacto que eu estava à espera. No entanto, para mim, isto não trouxe detrimento nenhum para a experiência. Foi a dose certa de todos os ingredientes que aqui estão. Cerca de 3 horitas e por 15€, que é o preço normal para este tipo de jogo, eu acho que é uma proposta, sem dúvida, para vocês considerarem. É para mim um two thumbs up. Queria agradecer à Okomotive por me ter previdenciado. o Maki que eu solicitei, na esperança de adquirir depois este jogo, pareceu-me absolutamente maravilhoso. Felizmente foi um jogo que eu gostei bastante e espero que vocês deem uma hipótese a este jogo, se tiverem a oportunidade. Está disponível para PC, Xbox One, a versão que eu joguei, e para a PS4 também. Isto foi mais um Checkout. Obrigado por verem, obrigado por continuarem desse lado e até à próxima, pessoal. Joguem muito!